Oi, tudo belo? Maravilha? Demorou. A partir de agora, bandeirante, 100% bolada, revoltada. Esse é o clima mais fashion do mundo do funk. Você irá curtir detalhe por detalhe. Detalhes tão pequenos de nós dois, mas de nós dois que nada. Da massa funkeira são vários detalhes, a partir de agora, dos bailes mais funkões do Brasil. Maluco, você vai conhecer as gatas, a moda do funk, onde as meninas se preparam, vão muito bem arrumadas, capricham no visual, onde não existe preconceito, é uma mistura de classes. É muita emoção. A partir de agora, é o funkão da Furacão 2000 na sua casa. Aumenta o som, libere a carcaça, deixa o corpo balançar, porque faz muito bem. Afinal de contas, hoje é sábado, é dia de você, entendeu? Dá aquele espaço pra você mesmo se encontrar com o seu corpo dançando, através da música, através do funk. Dá energia 100% alto astral, porque esse é o intuito do funkão, entendeu? Passar sempre boas coisas, bons pensamentos até você. Demorou mesmo? Então vamos fazer o seguinte, quero te dar um detalhe rapidinho do CD que tá assim, estouradaço. É o CD Caravana da Mãe Loira, Caravana da Verônica Costa, que de humilde a foto tá simpaticazinha, né? Dá pra espantar alguns mosquitos, né? Mas aqui ó, esse é o CD que a rapaziada tava esperando, e com certeza sucesso absoluto em todas as lojas. Não deixe de comprar esse CD, e também tem outro grande CD, clássicos do funk, ele tá aqui me corrigindo, mas é verdade, é um grande CD que você tem aí. Esse CD é um CD que eu considero cinco estrelas. Por quê, Mãe Loira? Porque tem os internacionais, aqueles pancadões internacionais, maravilhosos, inéditos, que tem a cara da Furacão 2000. Então você que se amar num bom funk, não deixe de comprar aí os clássicos do funk, com mais um lançamento da Furacão 2000 recordes. Demorou? Hoje aqui no nosso programa eu vou lhe apresentar assim, uma turma do barulho, que me acompanha sempre. Enfim, daqui a pouco a gente volta com maiores informações, vamos agora dar uma, entendeu, viajada no mundo dos bales com a número um do Brasil. Demorou, ó. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Por favor derigue�, peixeyu, vecho, vecho. E aí, fui claro ou coated, com oMerha utan que a você ainda vai rayar. Fiqueiibrado Пócríbete! Amor, 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 Amor O que é isso?